Regimento Interno 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de Ribeirão Preto Tema Central Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento Gente que faz o SUS acontecer Capítulo 1 da Natureza, Finalidade e Objetivos Artigo 1º A 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de Ribeirão Preto CMG-TES Etapa Municipal da 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde C-E-G-T-E-S E da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde C-N-G-T-E-S Com o tema Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento Gente que faz o SUS acontecer Convocada pelo Decreto nº 80 de 2024 Publicado em Diário Oficial do Município de 15 de 4 de 2024 Tem por objetivos 1. Mobilizar e estabelecer diálogo com a sociedade ribeirão pretana Com enfoque no tema da Conferência Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento Gente que faz o SUS acontecer Com destaque para a garantia dos direitos e na defesa do SUS Do trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático E na consolidação do SUS 2. Propor diretrizes para a formulação de políticas de gestão do trabalho E da educação na saúde Centrada nas demandas atuais das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS 3. Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS Da universalidade, integralidade e equidade para a garantia da saúde como direito humano No âmbito da formulação da política de gestão do trabalho e da educação à saúde E alicerçada em um SUS público, equânime e de qualidade 4. Mobilizar e estabelecer diálogos diretos com a classe trabalhadora brasileira Acerca do trabalho e da educação em saúde A partir das diretrizes e dos princípios democráticos, equânimes e do controle social em saúde Como um direito constitucional e na defesa do SUS 5. Fortalecer os territórios como espaços fundamentais para a implementação da política E das práticas da gestão do trabalho e da educação na saúde 6. Avaliar a situação do trabalho em saúde, da educação em saúde Em seus aspectos de raça, etnia, classe, identidade de gênero, sexualidade, geração, patologias e deficiências A fim de elaborar propostas que atendam às demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores E definir as diretrizes que devem ser incorporadas na elaboração dos instrumentos de gestão da saúde Plano nacional, estadual e municipal de saúde 7. Estimular a circulação, a criação das comissões intersetoriais de relações de trabalho e recursos humanos C-I-R-H-R-T Nos âmbitos estadual e municipal dos conselhos de saúde Fortalecendo a participação social na gestão do trabalho e educação na saúde 8. Fomentar o debate acerca da prerrogativa constitucional do SUS Em ordenar a formação das trabalhadoras e dos trabalhadores da área de saúde Desde o ensino técnico, graduação, residências em saúde e pós-graduação Lato senso, especializações e estricto senso, mestrados e doutorados 9. Fomentar o debate acerca da educação permanente em saúde Articulada com a educação popular em saúde E na relação entre profissionais de saúde e a população Com novas abordagens baseadas na relação dialógica Entre o conhecimento técnico-científico e a sabedoria popular 10. Discutir as responsabilidades do Estado e dos governos Com a formação, qualificação, processos e condições de saúde De trabalho na saúde Em conjunto com as trabalhadoras e os trabalhadores Para o SUS, no SUS e com o SUS 11. Avaliar a situação da saúde Elaborar propostas que atendam às necessidades de saúde do povo brasileiro E da população de Ribeirão Preto E definir diretrizes para encaminhar para as etapas estadual e nacional 12. Encaminhar uma diretriz por eixo temático Por instância federativa, estadual e nacional Para a etapa macro-regional 13. Eleger e qualificar os representantes do município de Ribeirão Preto Na etapa macro-regional em acordo com seu respectivo regimento Capítulo 2 Da realização A primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde Será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde E será realizada presencialmente nos dias 28 de maio e 6 de junho de 2024 De acordo com o seguinte cronograma 28 de maio Das 13 às 18 horas 6 de junho Das 13 às 18 horas Sendo o horário de encerramento vinculado ao término da plenária final Parágrafo 1º A Comissão Organizadora poderá contar com apoio solidário de movimentos Entidades e instituições públicas e privadas Resguardadas as condições para que não ocorram conflitos de interesses pessoais Científicos, assistenciais, educacionais, religiosos e ou sociais Parágrafo 2º Caberá à Comissão Organizadora planejar e gerenciar a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Parágrafo 3º A conferência será realizada nas dependências do Centro Universitário Barão de Mauá Localizado na rua Ramos de Azevedo 423, bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, São Paulo Com o CEP 14-090-062 Sob os auspícios da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal da Saúde Parágrafo 4º As deliberações da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação em Saúde Serão objeto de monitoramento pelas instâncias do controle social Em todas as suas esferas, com vistas a acompanhar seus desdobramentos Artigo 3º As despesas com a realização da primeira Conferência Municipal de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde Ocorrerão à conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto Capítulo 3º Da organização e funcionamento Artigo 4º A primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde terá a seguinte estrutura e funcionamento Comissão Organizadora Comissão de Relatoria Comissão de Apoio Artigo 5º A Comissão Organizadora será formada por Conselheiros Municipais de Saúde e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde Parágrafo único O coordenador e secretário-geral serão escolhidos entre os participantes da Comissão Organizadora 1. Caberá ao coordenador convocar as reuniões da Comissão Organizadora Coordenar as reuniões e atividades da Comissão Organizadora Submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as propostas e os encaminhamentos da Comissão Organizadora 2. Caberá ao secretário-geral substituir o coordenador na sua ausência, nas atribuições do mesmo 3. Organizar a pauta das reuniões da Comissão Organizadora 4. Ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e encaminhados em função da realização da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 5. Encaminhar os documentos produzidos pela Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde para as devidas providências Sessão 1ª Das atribuições das comissões Artigo 6º A Comissão Organizadora compete promover e coordenar supervisional a realização da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Atendendo aos aspectos técnicos, políticos, administrativos, financeiros e operacionais Apresentando as propostas para homologação do Conselho Municipal de Saúde de Ribeirão Preto Elaborar o regimento interno da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Saúde na Educação E as Programações E se encarregar de sua divulgação Colaborar na elaboração dos documentos técnicos oficiais do temário da Conferência Subsidiar e apoiar a realização das atividades das demais comissões Garantir as condições de infraestrutura necessárias para a realização da 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Em conjunto com a Comissão de Apoio Propor e viabilizar a execução do orçamento e providenciar as suplementações orçamentárias Prestar contas ao Conselho Municipal de Saúde dos recursos destinados à realização da Conferência Garantir as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias para a realização da 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Atendendo aos pedidos das demais comissões Providenciar e acompanhar a celebração de contratos e convênios necessários à realização da 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Artigo 7º A Comissão de Relatoria compete Elaborar e propor o método para a consolidação dos relatórios dos grupos de trabalho e da plenária final Propor juntamente com a Comissão Organizadora nomes para compor a equipe de relatores dos grupos de trabalho e da plenária final Elaborar o relatório final da 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Garantir que a conferência ocorra dentro dos ditames de um Estado Democrático e de Direito Asegurar a legitimidade das diretrizes e propostas quanto aos aspectos de constitucionalidade, competência legislativa e outras divergências jurídicas Asegurar que as diretrizes e propostas levantadas nos grupos de trabalho e na plenária final Não sejam conflitantes com os princípios e diretrizes do SUS Caso haja divergências jurídicas que não possam ser dirimidas pela Comissão de Relatoria Será realizada consulta externa a pessoas com amplo saber na área Parágrafo único A Comissão de Relatoria trabalhará articulada com a Comissão Organizadora e Comissão de Apoio Artigo 8º A Comissão de Apoio compete avaliar e providenciar as condições de acessibilidade e de infraestrutura necessárias Para realizar a primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Referentes ao local, acolhimento e credenciamento, equipamentos, instalações audiovisuais de reprografia Comunicação, alimentação e outros elementos de logística e funcionamento necessários Nos termos do Manual de Acessibilidade da CISPD barra Conselho Nacional de Saúde Definir instrumentos e mecanismos de divulgação da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Incluindo imprensa, internet e outras mídias Orientar as atividades de comunicação social da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Divulgar a produção de materiais da programação e o relatório final da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Mobilizar e estipular a participação de todos os segmentos, setores pertinentes nas etapas da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Elaborar a ficha de inscrição e monitorar as inscrições da primeira Conferência Municipal de Gestão, Trabalho e Educação e Saúde Responsabilizar-se pela organização e estrutura do processo de credenciamento dos inscritos Obedecendo ao estabelecido no regulamento da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Elaborar os documentos Norteadores e mediadores dos grupos de coordenadores e mediadores dos grupos de trabalho Propor e convidar o palestrante para a palestra norteadora e os mediadores para os grupos de trabalho Capítulo 4º do tema e dos eixos O tema central da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Etapa Municipal da quarta Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde E da quarta Conferência Nacional de Gestão e Educação e Saúde orientará as discussões nas distintas etapas de sua realização E adotará o tema Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento Gente que faz o SUS acontecer Com os seguintes eixos temáticos Primeiro eixo Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação e saúde Eixo segundo Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS Uma agenda estratégica para o futuro do Brasil E eixo terceiro Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer A saúde da democracia para a democracia da saúde Artigo décimo Os eixos temáticos da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação e Saúde Serão discutidos em grupos de trabalho E as diretrizes e propostas aprovadas na plenária final Capítulo 5 A distribuição dos participantes nos grupos será no momento da chegada dos mesmos no dia 28 de maio de 2024 Marágrafo único Serão organizados três grupos de trabalho de acordo com os três eixos temáticos pré-definidos Respeitando a lotação máxima por sala a qual não deverá exceder 40 integrantes Artigo décimo No início das atividades cada grupo elegerá um coordenador e um relator Que terão como função organizar as discussões, sintetizar as conclusões do grupo, relatar os trabalhos desenvolvidos nos grupos Parágrafo único A comissão organizadora da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Saúde na Educação Indicará previamente um mediador para cada grupo de trabalho com a finalidade de assegurar O relator e o coordenador indicado pelo grupo e de contribuir no processo de discussão Artigo décimo quarto Terminadas as discussões dos grupos de trabalho, as diretrizes e propostas serão descritas no relatório do grupo pelo relator Que o entregará à comissão de relatoria da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Não sendo permitidas a posteriori quaisquer modificações no seu conteúdo Parágrafo 1º A aprovação das diretrizes e propostas dos grupos de trabalho será por maioria simples dos participantes presentes Cada grupo de trabalho poderá apresentar até 5 diretrizes e 10 propostas de abrangência municipal e ou estadual e ou nacional Serão encaminhadas para a etapa macro-regional apenas diretrizes a serem votadas na plenária final Capítulo 7 Plenária final A plenária final da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Terá como objetivo Apreciar e votar as diretrizes e propostas dos grupos de trabalho e as moções apresentadas Indicar e aprovar o conjunto de delegados que participarão da etapa macro-regional Parágrafo único Na etapa municipal deverá ser elaborada uma diretriz por eixo temático para o fortalecimento da política de programas e ações de implementação Da política de gestão do trabalho e educação na saúde em âmbito estadual E uma diretriz para o âmbito nacional Além das diretrizes e propostas para o âmbito municipal Que serão incluídas no relatório final da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Artigo 16º Todos os participantes credenciados para a plenária final terão direito a voz Somente os que estiverem presentes nos dois dias da primeira Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde 28 de maio e 6 de junho terão direito a voto Artigo 17º A mesa diretora responsável pela coordenação dos trabalhos da plenária final Será presidida pela Secretária Municipal da Saúde e pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde Contando com a assessoria do coordenador da comissão organizadora da conferência Artigo 18º A aprovação das diretrizes e das propostas provenientes dos grupos de trabalho Será por maioria simples dos participantes Cabendo ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde o voto de desempate Artigo 19º A plenária final é soberana em relação à mesa diretora E lhe será facultado questionar pela ordem à mesa Sempre que a critério dos participantes não se esteja cumprindo o regimento Parágrafo único Os pedidos de questão de ordem poderão ser realizados a qualquer tempo Exceto durante o período de votação Tendo preferência sobre qualquer outra situação Capítulo 8 Dos participantes Artigo 20º A primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Contará com a participação de representantes dos órgãos públicos Das entidades de classe Dos conselhos e comissões Das associações de moradores Dos sindicatos de trabalhadores da saúde Dos prestadores de serviços da área da saúde Das entidades e sociedade civil organizada Dos usuários e pessoas interessadas Nas questões relativas Aos eixos temáticos Norteadores da mesma Parágrafo único A inscrição para participação na primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Deverá ser realizada até 14 horas Dos dias 28 de maio e 6 de junho Através de formulário digital A ser divulgado na página Da primeira conferência de gestão em trabalho e educação na saúde Capítulo 9 Da aprovação do regimento interno Da primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Artigo 21 O presente regimento interno da primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Foi elaborado pela comissão organizadora e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde Artigo 22 O regulamento da primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Será proposto pela comissão organizadora Disponibilizado para consulta pública por 10 dias consecutivos E após a aprovação pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde Será disponibilizado no site Da primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Que está localizado na página da Secretaria Municipal da saúde Capítulo 10 Das moções Artigo 26 A primeira conferência municipal de gestão em trabalho e educação na saúde Aceitará moções de apoio, esclarecimento e repúdio Que contemplem necessariamente temas de repercussão municipal, estadual ou nacional As moções devem ser encaminhadas à comissão organizadora do evento impreterivelmente Até as 16 horas do dia 28 de maio de 2024 Não havendo recebimento de moções no dia da plenária final Ficarão disponíveis impressos específicos para tal fim Junto à comissão de apoio Parágrafo 1º Todos os participantes credenciados no dia 28 de maio de 2024 Poderão apresentar moções Parágrafo 2º As moções deverão ser redigidas no máximo em 15 linhas E terem assinatura de no mínimo 10% dos participantes credenciados No dia 28 de maio de 2024 Para serem encaminhadas para votação na plenária final Parágrafo 3º A comissão de relatoria organizará as moções recebidas Classificando-as segundo o critério previsto no caput desse artigo E agrupando-as por tema Para serem submetidas à aprovação pela plenária final Parágrafo 4º A aprovação das moções se dará por maioria simples Pelos participantes presentes Capítulo 11º Da escolha dos delegados para etapa macro-regional Da 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação C-E-G-T-E-S Artigo 23 Ao final das deliberações A plenária elegerá os delegados e suplentes Para etapa macro-regional Da 4ª Conferência Estadual de Gestão Em Trabalho e Saúde e Educação Que serão escolhidos pelos segmentos Usuário, Trabalhador e Gestor Que representam Devendo respeitar o estabelecido pelo regimento interno Da etapa estadual Parágrafo único Na 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho e Educação na Saúde Será eleito um delegado e suplentes Para o segmento Usuário, Trabalhador e Gestor Atendendo aos critérios estabelecidos pelo regimento interno Da 4ª Conferência Estadual de Gestão e Trabalho, Educação e Saúde Artigo 24 A inscrição de candidatos a delegados Será realizada no dia 6 de junho de 2024 Das 12h30 às 15h Junto à Comissão de Apoio Artigo 25 A homologação da eleição dos delegados Será realizada no dia 6 de junho de 2024 Após o término da aprovação das diretrizes e propostas Eleitura e aprovação das moções Parágrafo primeiro Os delegados serão eleitos por seus pares Parágrafo segundo Para ser escolhido como delegado para a etapa macro-regional Da 4ª Conferência Estadual de Gestão no Trabalho, Educação e Saúde Os delegados da etapa municipal Deverão ter comparecido nos dois dias Da 1ª Conferência Municipal de Gestão e Trabalho, Educação e Saúde Os delegados que não satisfizerem essa condição Terão sua candidatura vetada Parágrafo terceiro A comissão organizadora responsável pela realização Da 1ª Conferência Municipal e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Encaminhará a relação de delegados para a etapa macro-regional Capítulo décimo segundo Das disposições gerais Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora Da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Está acabando Artigo 28º Esse regimento interno da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Entre vigor na data de sua publicação Fim